Galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Vire membro a partir de 1,99 ao mês, live compartilhadas, menções em vídeos, grupo no WhatsApp. Me segue lá nas redes sociais, Diego Leonardo Gonçalves Instagram, Diego Leonardo Gonçalves Facebook, Diego Leonardo Oficial Twitter. Vai ser um prazer vocês me seguirem lá, a gente bateu um papo, você conheceu um pouco da minha história como torcedor do Botafogo. Conto com vocês lá. Argem Robin, realidade ou sonho? O que vocês acham que o Botafogo sempre traz esse nome em pauta na maioria das lives que o Montenegro participa, ele fala desse sonho pelo Robin? Será que o Robin está mais perto do Botafogo do que o Obi Mikkel teve? A gente sabe que o Obi Mikkel não fechou com o Botafogo por salários. Um pouco. Ele pediu um pouco a mais e o Botafogo mais era o que estava sendo negociado. E o Yaya Toure viu que estava entrando outro cara na jogada, voltou a negociar com o Botafogo e o Obi Mikkel ficou para segundo plano. Porque o nome do Yaya Toure ia ser mais impactante para o futebol do Botafogo e para a torcida do Botafogo. Ia gerar mais receita. Só que... Argem Robin, ele está aposentado. Pensa em voltar a jogar. Está fazendo treinamento no CT do bairro de Munique, onde ele foi ídolo, onde ele foi muito querido pelos torcedores. Na entrevista que ele concedeu lá, ele já falou que não vai jogar no Baia. Imagine, ele deve ter muitas propostas se voltar a jogar. É um jogador mundialmente conhecido, é um jogador que ainda tem algo para dar para o futebol. Jogadores internacionais se cuidam de uma maneira que o brasileiro não consegue. A gente sabe que hoje o futebol, ele te permite, não te permite, na verdade, você não ser atleta fora de campo. Porque numa hora a idade vai cobrar. Isso aconteceu com grandes craques, até com o Ronaldinho Gaúcho, que é um cara que é um dos maiores de todos os tempos. Mas só que chegou num momento que o físico dele não aguentava o que o corpo queria fazer. E aí teve que se aposentar a carreira, mas o futebol está lá. Só que hoje o futebol precisa de uma intensidade maior. E o Robin me parece esse cara que se cuida. Só que é sonho ou realidade? Se você pensar numa Botafogo S.A., num clube empresa, será que a Botafogo S.A. vai querer trazer jogadores renomados? Como foi o caso do Ronda? Seria válido nesse momento. Pós-pandemia. Por quê? Aí você entraria com números sócios-orcedor, o Botafogo geraria receita, ele teria que se adequar ao teto salarial do Botafogo. Só que o Botafogo traz muitas especulações, contratações, que a torcida espera que venha. Só que de real, pouco acontece. Só que a gente vai noticiando, a gente vai noticiando. O Botafogo, ele tem que acreditar na marca Botafogo. Ele tem que acreditar que esse escudo aqui, e essa camisa nova, ganhei de aniversário, esse escudo aqui é gigantesco. Gente, quem não quer jogar no Botafogo? Ah, Diego, mas você fala isso, os antes-botafoguenses falam, Diego, você fala isso porque você torce para o Botafogo. Pode ser, cara. Eu olho para as outras histórias dos outros clubes e não consigo enxergar o que o Botafogo tem. O Botafogo e Santos têm. Ah, mas talvez se, ah, vamos dizer, Palmeiras, esse São Paulo, que ganharam grandes competições, Cruzeiro, agora recentemente, mas agora está num momento ruim. Ah, pô, se você fosse isso, você ia exaltar pelos títulos. Sim, mas a gente tem que ter um contexto. Eu, na minha opinião verdadeira, o Botafogo não tem muitos títulos por incompetência nossa. Não eu e você. Dos dirigentes. Cara, montou um grande time? Mantenha esse grande time. Um, dois, três, quatro anos. Uma hora vai bater o campeão. Então o Botafogo, na sua trajetória de centenária de vida, sempre teve péssimas administrações. Quem assiste meus vídeos deve falar, pô, Diego, você só bate na mesma tecla. Mas é para entender. É perguntas que não tem resposta, que ninguém pergunta para os diretores do Botafogo. Por que o Botafogo deve, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, Por que o Botafogo, na sua época centenária, deve tanto? Por que? Um clube que... Por que o Santos tem tantos títulos e o Botafogo não? Se eles rivalizavam, não eram clássicos e equilibradíssimos. Então era para dividir os torneios. Será porque naquela época não tiveram entendimento que Libertadores era para valer? Porque o Santos jogava Libertadores para valer. Taça do Brasil não era para valer. Roberto Pedrosa não era para valer. O Botafogo também tem uma coleção. O Botafogo era para ter muitos títulos. Muitos. Então é coisa que às vezes a gente tem que entender um pouco da história. Então eu olho para a história do Botafogo, eu vejo um time gigantesco. Eu, se eu trabalhasse dentro do Botafogo, eu ia falar, cara, olha, eu estou te ligando, é do Botafogo. Vamos? Não, mas vamos. Aqui a nossa torcida é a melhor. Aqui a nossa torcida faz a diferença. Ah, mas eu li umas reportagens aí que vocês estão falidos e isso. É, a gente está falido. Realmente, péssimas administrações. Mas eu quero mudar isso. Eu quero fazer o Botafogo voltar a brilhar novos caminhos. E você vai ser parte desse projeto. De um clube que, se eu te contar um terço aqui, você vai querer vir na hora. Então tem que mostrar a confiança. Do que é ser botafoguense. E não se acostumar com a derrota. Não podemos se acostumar a perder. Um pouco. E aí, às vezes, a gente se acostuma. Ah, vamos entrar na competição para ser décimo lugar. Ah, vamos entrar na competição para sair nas oitavas da Copa do Brasil. Campeonato Carioca. Não vamos nem se classificar para a próxima fase. É vergonha. Não pode. Tem que se classificar. Ah, o Botafogo está disputando aí o Carioca. Ah, tem que dar a W.O. mesmo. Eu estou torcendo para jogar e ganhar. Porque a história vai botar mais um título para o Botafogo. E se a gente ganhar esse ano, ainda vai ser um título com um asterisco da vida. Então, o Paulo Autório tem que jogar esse espírito vencedor. Quem estiver trabalhando lá dentro tem que jogar esse espírito vencedor. Porque não é o que o torcedor só... O torcedor vai vaiar. Se estiver jogando mal, o torcedor vai. Porque lá contra o Paraná, eu estava lá e eu vaiei. Porque o torcedor botafogense não aceita time entregue em campo. Você pode perder. Perder e empatar faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Você não vai ganhar todos os jogos. Não dá. Mas o que não pode faltar é entrega. Não pode faltar entrega. Então, eu vou cobrar e vamos sempre trazer aqui a notícia verdadeira relacionada a tudo. Ao coração e à verdade. Claro, a gente quer que você se inscreva no canal. A gente quer seu like. A gente quer seu dislike. A gente quer seus comentários, positivo ou negativo. Porque isso faz o canal crescer. E a gente está aqui trabalhando, fazendo um trabalho sério. Para levar uma notícia boa para vocês. E a gente conta muito com a sua audiência. E eu já venho agradecendo no meu aniversário. Vocês bateram métodos incríveis. Pessoas que não eram inscritas no canal. Eu pedi para se inscrever no dia do meu aniversário. A galera entrou, acreditou no projeto. Então, eu fico muito feliz com a participação de vocês. Valeu, galera. A gente está fazendo de 3 a 4 vídeos por dia. Então, se inscreve no canal. Esse é o segundo vídeo do dia. A gente vai trazer muitas novidades aí para vocês. E qualquer novidade do Botafogo, independentemente da hora, aqui no canal é assim. Independente da hora, a gente traz novidades para vocês. Muito obrigado pela audiência. Uma ótima terça-feira a todos. E uma ótima semana. E até o próximo vídeo.